Fantástico! De volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 20 na área Ultimate Team, vamos lá para o seu trade pontual. O que é trade pontual? Defina! Vou definir aqui, trade pontual a grosso modo, comprou, vendeu, comprou, vendeu. Não é investimento, comprou de manhã, vendeu à noite, não. Comprou à noite, vendeu de dia, não. Comprou, vendeu agora, neste momento. Rui Patricio, um dos melhores saindo aqui, ele sai 16 mil coins, 15, 14, já dá para vender para 20 na nossa plataforma e neste momento. Vou mostrar para vocês aqui, bom, filtro nele aqui, ele deve estar uns 19 aqui, vamos lá olhar 19 para ver se tem duas aqui. Beleza? Rui Patricio, da seleção da semana, logicamente. Ó, temos um lance aqui, eu estou perdendo, eu vou tentar arriscar nele aqui. Opa, vamos lá. Opa, sobe um pouquinho, beleza, 15, tranquilo, é o que dá para comprar, né? Ó, tem mais uma ali, vamos dar mais essa daqui, ó. Vamos dar mais esse lance aqui, 14, 750 e vamos acompanhar. Vou dar 15, hein? 15, 750, beleza, vamos acompanhar ali. Pessoal, ó, só tem mais uma 19, está vendendo por 20. Provo para vocês que dá para comprar e prova... Ah, vamos mandar um salve aqui primeiro. Salve, Raisson, McBord, Marcial, Victor e Igor The Gamer. Um abraço para vocês aqui, principalmente os dois aqui, ó, que me pediram, tá? Marcial e Victor. Beleza, pessoal, ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção, ó. Presta atenção aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui o que está saindo bem agora, para você lucrar agora, tá? Comprou, vendeu, comprou, vendeu. Considero que você já tem uma boa grana ali. Você viu o Pits? Ó o Pits aqui, ó, tá? Pegando no lance aqui, 16, 15, 14, 18 e vendendo por 24. Agora, nesse momento, tá? Talvez você vai ver o vídeo depois. Opa, faça um fio de primeira vez, já está saindo, beleza? Não vai, faça um teste, teste, teste. Aqui eu comprei, eu venci no lance, tá? Facilmente, ó. Deixa eu mostrar para vocês, isso é uma das cartas que nós já passamos. Eu vou mostrar a carta de hoje, tá? Ó, em paralelo, tentem pegar, pessoal, jogando pouco, tá? O pessoal jogando pouco nesse final de ano, ó. Tem muita carta no sopro no mercado. Essa aqui, SA para mim, modificador de posições, consumível. Então, foi, já era, não volta mais, igual jogador, né? Opa, ele jogou um pouquinho, o nenenco e tal. Despejou aqui no mercado, dá para comprar e já usar ou comprar, vender, comprar, vender. Aqui, ó, já comprou, já lançou, o pessoal vai utilizar, acabou, tá? Então, carta muito boa, consumível, tá? SA para mim, vale 5 mil coins. Vendendo agora 3 mil, encontrando 2 mil, mil encontrei uma hoje, tá? 3 mil, vale muito a pena comprar e já vender por 5. Vende várias. Vou mostrar para vocês aqui, agora, nesse vídeo ainda, tá? Vamos seguir, pessoal. Sobe o like, hein? Vamos subir esse like aí? Vamos bater 500 likes no vídeo aí, ó. Vamos bater 500 likes, eu vou tentar correr aqui o máximo que eu puder para trazer 3, 4 vídeos pontuais para vocês, tá? Desde que vocês metam um dedo no like mesmo, 500 likes, beleza? Vamos ver esse like subindo, ó, e show de bola, é isso aí, ó. Dica de agora, 36 minutos atrás, 36 minutos atrás, ó. Balma, Balma também é, mas é o Rui e Patrício. Opa, 17 mil coins, vendendo por 20, 500, 20, 20 mil coins vendendo aqui, neste momento, ó. 17, será que eu consigo pegar mais alguma? Essa eu já tinha comprado. Vamos ver se vai cair uma de 16 aqui? Deve cair. Vamos ver se vai cair uma de 17? Deve cair. 17 tá aqui, ó. Hum, ia aparecer mais uma ali, hein? Ia aparecer mais uma, hein? Vamos ver aqui, ó. Vou, vamos dar uma olhada aqui. Ó, vendendo ali 17. Foi a que eu comprei. Dá para comprar mais barato? Dá para comprar. Mostra aqui para vocês, cara. E mostro vendido também, tá? Não se preocupem. 17, vamos ver se vai cair uma aqui agora. Opa, ó, olha lá, 16, tá vendo, ó. Já pegamos, quase vocês não veem aí. Mas foi em sequência, 16. Vou passar aqui, ó. Uma 17, 250 e a outra 16, 500. É uma outra, essa 16, 500, tá? Não é aquela de 16 que nós compramos. Então, compramos 16, 516 e já vendemos por 20 ali. Vamos ver mais? Vamos ver mais aqui. Vamos lá. Tem vídeos sequenciais, né? Então, clipes sequenciais. Ah, tá, você vê aqui, ó. Só tem duas cartas só. 20 e 500. 20 mil venderia, tá? Então, vamos ver o que a gente vai encontrar aqui nessa passada. Vamos lá. Opa! Mais uma de 17, 250. Não tem muita concorrência. Comprou e já vamos vender. Vamos ver se a gente pega mais uma aqui. Vamos ver se a gente não encontrou. Beleza. Já vou lançar por 20 mil. E já vendeu. Vamos ver aqui. Eu tô tentando forçar 20 e 500, tá? Ó, compramos mais uma, hein? Compramos mais uma ali, ó. 17 e pouco, hein? Compramos mais uma. Vamos ver se a gente consegue ver mais uma de 16 aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Tá? 16, 17, 18, 19, 20. Boa, hein? Um lucro muito bom. 17, 18, 19, 20, 20 e 500. Opa! 16. Comprou. Muito bom. Muito bom. Tem uma que a gente compra de 16 e tem uma que a gente compra de 16 em seguida. Então dá pra fazer muitas coisas aqui rapidamente, tá? Comprou, vendeu ali. Trade pontual. Comprou. Ó, mais uma. Beleza. Vamos lançar essa daqui. Tem mais, hein? Tem mais nesse mesmo clipe aqui, ó. Vamos ver se a gente já consegue lançar, hein? 16. Ó, eu tô colocando 20 e 250. Vamos ver se já vendeu essa daí. Ó, acredita que vai. Deu. Tá vendo? Era outra já, né? Era outra. E aí vai, pessoal. Tem muito clipe aí. Ó, só tem mais. Vamos ver se aparecem mais algumas aqui. Ó, já não tem 19. Já não tem. Vamos ver. Ó, vamos ver. Quanto que eu tenho lá. Ó, vende. Sobe, coi. Sobe. Ah, vendeu. Ó, então vem. Ó, tá vendo? Ó, pisa. 24, 24, tá? 250. Bom, ó. Rui Patrício. 20, boa. 20, boa. 20, boa. 20, 250. Legal. Ó, 20, 250. Beleza, mano. Show de bola. Show de bola. Bom, tem mais essas aqui, ó. Que eu vou falar pra vocês, tá? O Bauman comprando 10 e 500, 10 e 750 lança. Principalmente à noite, 23 horas, por ali, tá? Comprando no lança. Você vai dar pra comprar no Comprejado? Dá pra comprar. Comprou, vendeu, tá? 12, quê? 12, 750. Dependendo do valor que você comprar. Sempre com a consciência de que cada venda, 5% é descontado. 5% vocês vão perder do valor de venda. Beleza? Então, aqui tá no lucro, tá? 10 e pouquinho, tá no lança, tá? Felipe Max, muito bom também. 13, 10 e pouquinho, compra. 11, até 11. Como eu vou vender, 13 neste momento, na nossa plataforma. Vejam a sua plataforma. Bom, é, muita carta boa saindo aqui. Isso aqui, filtro que dá pra fazer 300 coins. 350, no máximo, comprando, vendendo 750, 600, 650, ó. 550, tá vendo? Eu comprei tudo 300, ó. Tem um filtro que dá pra fazer isso. Dá lança e deixa. Dá lança e deixa. Dá lança e deixa. Até 300. 300, 300, 300. Opa, venceu vários. Já lança, tá? Uns aqui eu fiz um filtro pra ver quanto que tá valendo, tá? E já quis vender logo. Essa aqui já tava valendo um pouquinho mais. Já vendi. Beleza? Então, show de bola. E aqui, 3 mil, 2 mil, mil. Já vendeu por 5. 5, 5, 5, 5. Muito bom, hein, pessoal? Dá pra fazer boas coisas, hein? Rui, Patricio. Tem mais aqui 20, 500. 20, 500, tá? 20, 500. Tem 20, 250. Deixa eu ver quanto tava nessa aqui, ó. Opa, comprou 16. Tudo comprado barato, tá, pessoal? Você tem mais 4? Só tem mais 4. Só tem mais 4 aqui, tá? Só mais... Beleza. Vamos vender essas aí. Vamos ver aqui, ó. Ah, 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 ah. Vamos ver se a gente ganhou o lance aqui, não? Perdeu? Ah, perdemos, hein? Ó, olha só. Comprou no 24. Vamos ver 16. Ah, vou dar, hein, mano. No 16 eu vou dar, hein? Então, o cara comprou no 24 aqui, louco, hein? Banega ou banega, muito bom também, tá? Venceu bem, hein? Venceu bem, hein? Então, vamos filtrar. Vamos filtrar dizendo, ó, opa, dizendo, ó, ui, mano, 18. Caraca, deixa eu ver aqui, ó. 20, 500. Será que tem? Será que vende à noite? Aí tem aí, é comigo, hein, pessoal. Ó, não tem mais 18. Comprou ou perdeu, hein? Aí você pode filtrar, hein, pessoal. Pode aí, Snay, para, tá? Ó, vim. Opa, tem mais aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, ainda tá, hein, mano. 18, 19, 20. Vamos vender aqui. Vamos lançar aqui, ó. Vamos colocar 20. Vou dar uma segurada, hein, mano. Vou colocar 6, ó. 20, sério. Não façam isso, hein? Eu só fiz para testar que eu tenho coins para jogar fora, né? Então, ó, vocês façam o lucro de vocês, ó. 16, 15, 14, tá? Que eu vou mostrar comprando aqui, ó. Vou comprar uma já aqui, ó. 16, você vê, ó. Tem até lance, eu vejo lance aqui, ó. Opa. Hum, tá pra mim, hein? Vamos ver aqui, ó. Ó, 15. Olha só, hein. Vou dar esse aqui. Será que tiraram o lance ou vendi já? Opa. Hum, mais uma de 19. Tranquilo, sem problemas, tá? O ideal é a gente caçar aqui até 16. 17, pouco, também tá no lucro, tá? Vendendo por 20, tá? Isso neste momento. Tranquilos, pessoal? Já passei pelas outras cartinhas ali pra vocês, né? Com o Larovid, ó. Vamos ver aqui. Ó, ainda tá boa. Deixa eu só ver se eu vendi lá, então. Tava 26, né? Ó, 27, mano. O que que vendeu? Pô, 20, 20, 20, 20, ó. Aí, ó, 20, 500, pô. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Aí eu lancei... Aí eu lancei a outra, né? É isso mesmo, pessoal. 20 e 500. Já vendeu mais uma ali, ó. Bom demais, hein? Bom demais. Vamos tentar filtrar aqui. Ó. Hum. Deixa eu ver 19 e vende. Quero vender por 20, né? Mas eu tenho que pegar por 16. Será que eu mostro aqui? Será que eu consigo pegar? Acho que dá, hein, mano? Acho que dá pra pegar, hein? Eu acho que dá, hein, pessoal? E aí, foi um bem de Natal. Tudo certo. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, né, pessoal? Vamos lá. Dá o like, hein? Não vai esquecer. Ó, não vai esquecer o like. Vamos bater uns 500 likes aí, pessoal? Dá pra bater 500 likes, hein? Vamos ver esse like subindo aí. Beleza? Aí a gente traz mais vídeos aí. 3, 4 vídeos aí. Pontuais, tá? 5, 6 minutinhos de vídeo aí. Vamos ver se a gente bate 500. Se bater 500, a gente consegue fazer aí facilmente esses vídeos aí. Legal? Porque no Twitter tá difícil da gente ficar tendo tempo lá pra lançar no Twitter. E o principal, não dá pra ficar bem explicadinho, né? Você lança lá a tela lá, o pessoal não entende, né? Por quanto tem que comprar, por quanto tem que vender. E aqui no vídeo a gente mostra mastigadinho o raciocínio, tá? Ó, tô tentando pegar aqui, ó. Às vezes, pessoal, é muito bom quando você já tem algumas cartas vendendo lá e você não consegue sniper uma boa aqui, tá? Esse é o método de sniper, tá? Ou você pode sniper por aqui também, ó. Baixa mais aqui, ó. Aí você pode tentar pegar aqui. Lógico, você vai tentar colocar o preço ideal aqui. Você quer 18, 17? Põe aqui, tá? Eu que eu gosto de colocar o preço lá em cima. Eu gosto de apurar o meu... Gosto de treinar o meu... O meu... Ah... O reflexo, né? Dá o seu olho, você olha lá. Opa, 19 você não vai comprar, mas você vai comprar por 16. Então você olha, olha rápido e já compra, né? Isso é... Mas é pra treinar mesmo. Mas é isso aí, hein, pessoal. Vamos lá, vamos se inscrever no canal aí. Vamos compartilhar, vamos lá. Show de bola, hein? Ó. Item muito bom aqui, ó. Saindo demais aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar uma aqui, né? Ah, eu tava falando, né? É bom, às vezes, quando você já tem algumas pra vender igual. Eu tenho 4, 3 lá pra vender. Isso é bom. Porque quando não tá saindo pelo preço que vocês estão pedindo aqui, eles vão comprar o de vocês. Tá? Então eu tenho 4 pra vender. Logo vão chegar nas 20 lá. Vamos ver se vai chegar nas 20 aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 2750. Não vê quantas tem, vai. Tem algumas aqui, ó. Mas, ó. Uma página, não tem mais, ó. Uma, ó. Não tem mais. Beleza, mano. É porque não saiu realmente. Então já vão bater no nosso lá. Tá? Ó, 19 ainda. Ó, pronto. Ai, 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 ai. Já compramos uma de 16. Se eu quiser já lançar 19, eu lanço, tá? Não tem mais. Mas eu não vou lançar 19, tá? Vou lançar 20 nela aqui. Vamos ganhar um pouquinho mais, tá? Então, ó. Beleza. Opa, vamos lançar uma hora, tá? Uma hora. Sempre compro barato, já vai vender uma hora sempre. Quer que eu fique mais um pouquinho aqui? Dá pra pegar mais, hein, pessoal? Vocês viram o tanto que eu peguei lá? Já peguei uma aqui no vídeo. Foi legal. Eu quero pegar uma de... Ó, já não tem 19, tá vendo? É o que eu tô falando. Vai subindo. Então 20 agora. Quantas tem? Beleza, 20. Tem uma que saiu agora, ó. 59. Os caras já tá ligado, né? Porque eles veem meus prints. Ó, pronto. Pegamos. Uhul! Não tem como falar que não vendi, hein, pessoal? Não tem como falar que não vendi. Ó, vou tabular 20 aqui, ó. 10, 18, 19, 20. Ó, e aí você volta pra cá, ó. Já mostro lá, tá? Quando você comprar uma, você já volta pra cá. Porque o mesmo cara que lançou aquela lá, vai lançar mais, tá? Então, sempre você dá mais umas 10, 15 passadas aqui. Ó, tá vendo? Tem lance perdendo aqui, ó. Vou... Vou nele. Vai, trouxa. 18. Vamos nele, vai. 18. Tem mais. Ó, 17. Tira aí. Vamos aqui. Já tirou de novo. Tudo bem. Tudo bem. O que importa é que a gente tá tentando aqui. Beleza? Ah, vou tentar à noite ali. Pessoal, ah, ok, tá? É, tem, tem à noite. Porém, os valores se alteram, hein? Não vai manter o valor. Ah, vou vender por 20. A carta já tá 15, 16 ali à noite, tá? Agora, pode acontecer igual aconteceu com o Pidze. Eu acreditei, né? É, opa, 18. E aí, pega ou não? Vou pegar. Dá tempo até de pensar, hein, mano? Não tem ninguém fazendo com esse cara aqui, ó. Também não vai abusar, hein, mano? Vim, ah, vamos colocar 20. Não tá lucrando muito, não, hein, pessoal. Mas é mais pra mostrar pra vocês que eu tenho coragem de comprar aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma aqui de 15, vai. De 15, hein? Vamos ver as que nós já vendemos lá. Só um minutinho, hein. Só um minutinho. Ó, 27. Beleza. Ó, mostrar as vendidas, hein? Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Já aconteceu do Pidze ter 19 à noite aí. Comprei algumas 7 ou 8 aí. Fui vender tudo. Lancei 6 horas. Fui dormir. De manhã já tinha tudo vendido por 23. Né? 22 e meio, 23. Comprei 19, 18, né? Aí eu pensei, bom, então dá pra fazer isso aí. Então, agora não dá, assim, receio, né? Que não dê mais porque ele já não tá mais nos packs. Porém, é uma carta sempre muito boa. Sempre muito boa. Ó, saiu mais uma aí, ó. Ó. Ah, vou pegar, hein, mano. Tá vendo como ela já tá caindo, ó? Mas tô lá. Tem um Coins, tá? Tenho consciência de que se eu perder ali algumas Coins, serão poucas, né? Mas a intenção aqui é ganhar, né? E passar a dica pra vocês, logicamente, tá? Ó. Já comprei, já? Ó, já comprei. É, comprei. Vamos ver aqui, eu quero de 15, ó. 15 é melhor. Esse aqui tá mais próximo do preço de venda ali. De 20 daqui a pouco vai embora. Ó, beleza, mano. Daqui a pouco vai vender as nossas lá. Ó, 19 não. Aí já é muito próximo do preço de venda. Opa! Hum, tá vendo? Ó, mais uma de 19. O mesmo cara que lança uma, lança outra. Então, comprou 16, fica ali no esqueminha, hein? Dá pra vocês tentarem comprar bem mais. Vocês viram no clipe que eu mostrei aqui, né? Tem mais aí? Ó, 18. Aí, mano. Ah, bom. Vou pegar aqui, mas... O ideal é pegar mais barato, né, mano? Pegar mais barato. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. É. Vamos lá. Mais umas três passadinhas aqui pra gente... Ó, pessoal. Tem o Bauman também, tá? É o mesmo raciocínio. O que vai mudar são os preços. Pronto. Pegamos a 16. Pega, mano! Aê, doido. Aê, doido. Ó, vou lançar essa daqui, ó. Agora vamos ver se vende ou não. 21, se não vender... Opa! Se não vender ou mudo, ó. 18, 91. Segue teste, teste, teste. Agora essa aqui sim, ó. Eu vou lançar agora, ó. Só pra vocês verem saindo, ó. 19, 750, ó. Tem uma de... Deixa eu ver se ainda tá aí. Ah, tem mais uma ali, hein? Ah, duas. Mas beleza. Logo vende aqui. A gente já vende as nossas lá. Opa! Hum, 18, mano. Cheguei de pegar 18, hein? É que se eu não pego, mano, vai... Vai ficando mais barato o mercado aí. Não tem importância não. Vamos ver se sentir. Opa! Hum, olha, mano. Agora... Agora... Agora danou, hein? Vamos lá. Não vou pegar não, hein? Vou deixar ele lá. Vamos pegar mais barato aqui. Acho que já deu, hein? Já deu a dica ali. Acho que tá bom, hein, pessoal? Acho que tá mais que... Passada a dica, hein? Vamos ver aqui. Ah, eu falei pra vocês lá do... Do modificador lá. Ó. SA pra meio, tá? Ele vende a 5. Não deve ter mais aqui. Deixa eu ver. Opa, vamos ver. Oh, ó. Hum, só tem uma, hein? Ó, o danado deu lança ali. Só tem uma, hein? Não tem. Por 5, hein, pessoal? Por 5, hein? Olha só. Opa. Já não tem mais, hein? Só tem... Não tem mais, menos que 5, né? Que tu quer dizer. E aí, dá pra comprar aqui, hein, pessoal? 3. Pessoal lança muito aí. Eu vim por mil aí hoje. Tá? Muito bom. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, ó. Tem o... Bauman. Vamos ver como é que tá o Bauman aqui. Opa. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver aqui. Bauman. Vamos colocar 12, 750 nele aqui. Opa. Ó, o ideal aqui é lança. Deixa eu lança de 10. 10 e pouco aqui. É mais das 23 horas. Falei pra vocês, né? Tá vendo que eles lança lá em cima, ó? Até isso aqui, ó. Isso aqui é o do. Tá vendo o lance lá? 10, 20, 50. Esses lança são muito bons. Dá pra dar e deixar, mano. Até os 10 minutinhos ali. Sempre tem bons lanças assim. Dá e deixa. Tá na seleção da semana, né? Então tá muito bom. Tá saindo demais. Aqui, pessoal. Não tá dando nada, hein? Já dá pra vender por 12, 500. 12, 500. Que agora, no momento aqui, ó. Tá vendo, ó. 12, 500 saindo aqui. 12, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 12 e 500. Dá pra sniper? Dá. Tenta sniper aí. Peguei, ó. 10, tá vendo? 12. Peguei já 10, 750 aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar. Opa. Ó, 11. Ó, tá vendo? 11, 500, ó. Tentar vender por 13 depois, tá? 13 e pouquinho. Não agora, né? Bom, é isso, pessoal. Dá pra fazer aí com esses itens. Ó, vendeu uma aqui, ó. 19, hein? Quer ver? Vamos lá. Vamos nele lá. Não, ó. Vendeu a de 20, 500. Tá vendo? Não só uma hora. Vai se aproximando. Aproximando o final. O pessoal não tem paciência. E vai e compra. Ó, comprou, ó. 20, 500. Eu não tinha, tá? Já vendeu. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. E aí nós temos mais pra vender aqui, ó. 20 mil, ó. Ó, será que tiraram o lance? Deixa eu ver. Ah, vendeu 19, ó. Não, palmas. Palmas. Boa, hein? E já vai vender as outras aqui, hein, pessoal. Ó, esse é o Buzém, hein. 21. Ó, 20, 20. Logo vende, hein. Logo vende as 20. 20, 500 vendeu? Né? Então logo vende, ó. 20, 500. Ó, vai chegando próximo do final e já vai vendendo, ó. Tá? Deixa eu ver se já tiraram mais o lance meu lá ou não. 21, 20. Isso aí. Ó, vendeu mais uma que foi aquela lá, né, 28, 29. Muito, muito bom, hein, mano. Muito bom mesmo, hein. Deixa eu tirar o lance meu aqui. Ah, olha. 18, 19, 10. Não dá 11 aqui. E vamos ver. O que mais? Vocês querem que eu mostre aqui o Bauman? Bauman, acho que 12, hein. Não tem mais 12. Ó, não. 12, 500, ó. É 12, 500. Tem lance? Devo estar perdendo esse lance mesmo aí. Mas aí já tá muito próximo da venda, tá? Aí teria que tentar vender por 13 ali. Tá? Só que 13, neste momento, deixa eu ver aqui. 13. Acho que tá lotado, hein. Ó, 2 minutos. Ixi, lotado, mano. Mais uma aqui, hein. Ó, não, 12 não. Aqui, ó. Isso aqui que eu tô falando, ó. Só que tá 16 minutos. Tem que acompanhar. Quando é a noite, tem bastante. 12, não. Ó, 10. É isso aqui, ó. Lance virgem, né? Dá e deixa. Dá e deixa. Ó, mais uma aqui, ó. Ah, 37. Dá e deixa. Ó, 40. Mais uma aqui. Ó, mais aqui, ó. O pessoal quer vender por 13, tá? Isso é estratégia, tá? Dá pra fazer aqui também, ó. 10. Só que arriscado, tá? Mas dá pra vender ali, ó. Pessoal vai dando lance, dando lance. Playstation que é bom fazer isso aí, tá? Vou trazer algumas dicas no Play. Ó, 12. Esse aqui já logo... Ah! Ai, cretino. Tá vendo, ó. É isso aqui que eu falo, ó. Tá? Fui dar lance lá, ó. Mas é isso aí. Dá pra ensinar e pá. Certinho, pessoal. Acho que tá bom, né? Vai no Banega, o Banega, né? 8.5 lá. Vai no Philips Max. E é isso aí, o Gnabry, né? Acho que é essa pro... E o Lukaku, 8.7. Beleza? Os principais são esses aí que eu falei. Rui, Patricio e o Balbo. Um dos melhores aqui. Belezinha? Vocês viram o Snap'á? Vocês viram eu vender. Sem problema algum aqui, ó. Já vendemos alguns. Já estamos tentando vencer alguns. Ó. Ah, vencemos aqui lá. Tá? Mais um, né? Joga pra lá. Tem vários lances que a gente tá vencendo lá. Talvez a gente vença ali. Tá? 11. Já vende por 13. Tá bom. Tá no lucro. Tá bom, pessoal? Acho que tá bom. Chega por agora, tá? Like no vídeo. E tamo junto. Um abraço. Tchau. É isso aí. Uma pausa rápida no vídeo pra te convidar. Lógico. Você que tá gostando do vídeo, deixe seu like. Olha só. Confira. Vê se você já deixou um like. Se não, clique. É rápido, fácil e gratuito. Like no vídeo. Outra coisa. Você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né? Então, já clique em inscrever-se. Aqui embaixo, é gratuito. Assim como todo o nosso conteúdo pra você. 100% gratuito. E você que gosta muito do canal, quer deixar os comentários? Deixem abaixo algum comentário que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos. Falou!